Música Cangassologia, imparcialidade e compromisso com a história cangaceira A revolta extrema de um negro humilhado Luiz era seu nome de batismo, mas foi imortalizado tragicamente nas crônicas da violência do século XIX Pelo apelido cangaceiro de Rio Preto Não tinha bando próprio, agia sozinho, pois preferiu destilar seu ódio solitário pelas quebradas do sertão Luiz nasceu em Pombal, Paraíba Foi criado, melhor dizer, acolhido na humilhação extrema pelo sacerdote católico Amâncio Leite Que não poupou em nenhum momento o pobre Luiz das mais vexatórias e ignominiosas manifestações de escárnio Visando massagiar ego doentio condicionado pelo histórico racismo Que marca o imaginário de pessoas sem formação e detentor de falsa devoção a Deus Que não difere negros, brancos, amarelos ou vermelhos Não seria de estranhar que em Nego Luiz despertasse revolta incontida contra a sociedade da sua época Ganhou as caatingas sertanejas, feito fera bravia, sem limites para a violência que disseminou Sequestrava mocinhas brancas, se viciava-as e depois de torturá-las ao extremo Reservava-lhes morte cruel e desumana O covil no qual somiziava era cheio de ossos dessas infelizes que tiveram a desdita de cair em suas garras tenebrosas E o preto imitava com invulgar a perfeição o relincho de jumento A razão pela qual o terror era instalado no coração das pessoas quando ouviam o som estridente do animal Que conduziu Jesus quando da fuga para o Egito, fugindo das perseguições romanas impostas por Herodes Foi um cangaceiro semelhante a Lucas da Feira, cuja perversidade marcou época na Bahia O modus operandi de ambos foi marcado pela ferocidade como agiam Pela forma como extravasou ódio contra as estruturas da sociedade de suas épocas Diziam que Rio Preto tinha feito pacto com o demônio Pois se propalou que o cangaceiro era imune a facas e balas Nada o atingia Pois além de tudo era dotado de encantamentos Transformando-se em tolcos ou pedras Quando alguma força volante estava em diligência a fim de capturá-lo Rio Preto tinha inúmeras mortes nas costas Era o terror de Pombal Paraíba e áreas fronteriças das províncias Paraibana e Norte Rio Grandense A ira implacável de Nego Luiz fez muitos sertanejos tremerem de medo durante décadas Afirmo categoricamente que o responsável pela gênese do malvado cangaceiro paraibano Foi o padre Amâncio Leite Esse foi o principal responsável pelo terror instalado no sertão Devido a forma extremamente perversa como tratou a criança desde a mais tenra idade Infringindo-lhe castigos terríveis que forjaram a personalidade doente e criminosa de Rio Preto Mas Nego Luiz não tinha o corpo fechado, como se dizia Irresponsável pela morte de um fazendeiro em Pombal Paraíba Rio Preto foi alvo de uma tocaia montada pelos filhos do sertanejo assassinado Chovia aos tântaros quando os adolescentes escalaram os clavinotes em direção ao cangaceiro Haviam colocado algodão nas agulhas das armas para facilitar os disparos na enxurrada A fama de mal de Rio Preto era tão conhecida que os dois rapazes não esperaram para constatar se haviam consumado a vingança Mas Rio Preto resistiu com estoicismo aos disparos Sendo encontrado por forças policiais, estertorando Conduzido a cadeia de Pombal Paraíba, considerada a mais segura do sertão setentrional Rio Preto faleceu em uma das celas Morrendo sem se arrepender dos crimes abomináveis que cometeu em suas estropolias Violentas pelas veredas da Terra do Sol Texto de José Romero Araújo Cardoso Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho